Achou sala, mestre. Ih, agora... Não era pra ter achado só. Ih, terminou a partida, mestre. Que sorte, hein, cara. Pô, que sorte, hein. Ih, tinha cara que foi no Buster, velho. Ah, não, nem fode o gameplay, velho. Fodeu com a gameplay, cara. Cara que foi no Buster, velho. Ei, mestre, tinha cara que foi no Buster, velho. Ah, foda-se, velho. Isso também é bom. Deixa os cara fazer Buster. Isso é inveja que o senhor tem. Toma seu cu, velho. Ah, tô testando aqui MW2 no... Xbox One. No Xbox One, velho. Esse aí. Boa. Como é que tá o MW2, tu que jogou ele? Não, juro, não tem MW2 pro... Hã? Não tem MW2 no Xbox. Não, no Play 4. Play 4 também não, cara. Não ia lançar MW2. Não ia lançar MW2? MW2 não. O que que era 2W? Code 4. Tá, MW2 não ia ser esse ano. Não. WW2. WW2? É. Mas não teve o 1, como é que vai ter o 2? WW2, segunda guerra mundial. Ah, vai tomar no seu cu, viado. Porra. Tira dúvida do teu parceiro, velho. Ajuda teu parceiro. Mas eu tô falando, caralho. É, terminou 3x0, vamos ver. Vai no cu, já matei um aqui, viado. Dá atenção pro parceiro, velho. Dá atenção pro teu parceiro, irmão, velho. Fala então, velho. Fala, vai. Fala. Caralho. Fica dando atenção pra viado ainda, velho. Fiz prestígio nessa porra, MW2. Não tenho nenhum perk, nada, prova, velho. E tomei mais naipada porque elei todos os tiros. Toma no meu cu, velho. Caralho, dá esse teu cu gordo aí, isso também. Porra. Cabeludo? Nem tava vendo o jogo do Grêmio. Não saca, cabeludo, porque tu depila essa merda aí. Eu depilo porque as minhas não gostam, velho. Depilo porque gosta de comer teu cu. Mente o teu parceiro. Ai, daí, viado. Caralho. Peguei o AWV, mestre. Tem jeito de subir isso. Boa. Vai ganhar essa partida aí ou não? Claro, peguei o TKPG aqui, velho. Boa. Ah, eu devia ter soltado o AWV, velho. Me fodi, velho. Calma, T5. Calma, T5. Vai ganhar, velho. Confinte. Mas tô com espada. Espada 12? Aham. Eu confintinho, meu parceiro. Peguei pilha 12. Peguei os caras fazendo Buster aqui, velho. E chupa a minha manga. Chupa a minha manga. Chupa a minha manga. Que delícia, cara. Que delícia, velho. Que delícia, velho. Que delícia, velho. Tu que não respeita no parceiro? Não deu like, velho. Tu que não respeita no parceiro? Tu não respeita no parceiro, velho. Caralho, acho que vai ficar nessa merda aí. Minha voz juntos também ou não? Claro, por a toa, velho. Ai, gostei. Sabia que ia morrer, velho. Foda-se, solta o Care Pack aqui, ó. Porque eu sou boss, velho. Porque eu sou boss, velho. Tenho medo. Que galo cinza HD, velho. Que galo cinza, velho. Galo cinza HD, velho. Cara, munição, velho. Eu ratiei. Devia ter visto melhor ali. Galera! Primeira partidinha aqui, velho. Dois, velho. Tô de mais seis meses sem jogar, hein, milagre. Até eu utilizei spas, velho. Espas? Espas, velho. Espas, velho. Espas doze? Espas doze, velho. O Grêmio ganhou de três a zero, ganhou seu c... Ele ganhou de três a zero, pai no seu... Ele não acreditou no Grêmio, respeita a nossa história. Respeita a nossa história. Aê, garoto! Peguei WayV! Peguei WayV, velho. vai 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 eu cara aqui arpenkiller care pack care pack 12 cara vindo aqui predador missile predador missile meu parceiro cara vindo aqui mais um se eu pegar um agora pega helicóptero que massa só vai só vai só vai só vai porra sua viado do caralho viado viado porra parir que ta na minha game play to gravando viado foda-se vai divulgar meu canal vai divulgar meu canal ou não vai vai tomar no cu para de falar eu até apertei o botão errado que eu apertei aqui se for divulgar meu canal eu fico quieto vai divulgar e deixar o link na descrição vô vou afirmar que eu tremei vo vou divulgar essa bosta Como é que eu vou chegar 100 inscritos Se não desculpa meu canal Caralho Porra de gameplay Ai daí Granada de louha lá no canto Pô, tu mata os caras Mata os caras Não mata ninguém nessa merda Mas tu não é pro player Nessa porra O cara virou a gameplay aqui Tava favorável pra mim Tava um certo ponto Ai, ô meia Deixa eu morrer Pra virar o sniper aqui Para de chorar e mata os caras Ai, que dola Dia 18 Perdedor do missil Perdedor do missil na minha caixa Tudo bem de ajudar o teu parceiro a crescer E tu só fica jogando essa merda aí Ah, vai tomar seu cu, velho Fudeu que eu ganhei gameplay aqui, velho Porra essa merda aí mesmo O importante é ser engraçado Não importa gameplay nenhuma Pode ficar 0 barra 80 Se você souber Deixar o vídeo engraçado A galera vai assistir e dar like Tá, vamos morrer agora Tá, vamos morrer agora Olha, eu morri, caralho Se morrer for morra de amor Porra Vou lá assistir o vídeo da Tia P e ganho mais essa merda Tinha chance de ganhar ela Tomara que tu morra aí também Tomar no seu cu, viado Matou um cara na granada, agora aqui, ó Caralho, velho O que que aconteceu aqui, bicho? Matou o cara que até ruim É, que parceiro sato que tá arrumando entre esses Ah, louco, mano no cu Fica no saco, velho Na hora de que eu ia pegar o molecol Tu me fodeu, velho Começou que tá aqui lá Vai, posta isso aí, posta Vou dar like Vou dar like Vou postar esse, vou dar like, velho É isso aí, vai ser parceiro Isso aí é pica seca? Pica seca Puta, que pariu Que esse viado me matou Verdade, a gente te matou Tô sem perk nenhum, velho Caralho, cara Eu quero uma granada de flash aqui no 3-5, velho Flashbang, velho Outro aqui Morri, caralho Como é que eu consegui morrer ainda? E olha, tá vindo aqui, ó Pô, mas se fudeu também eu não criei Não fude nada, velho Só te ajudei aí Desfuguei teu canal lá Quando eu tinha 0 inscritos Oh, oh Toma no cu, velho Headshot Ah, não Nem nos top 5 eu não fiquei, cara Toma no meu cu, velho Nossa merda aí Tem que apagar a visualização Então, ó Tchau 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 Tchau